Música Vamos de volta aqui com a Ana Paula Val, a Ana Paula Val é coordenadora executiva do mapeamento feito das iniciativas socioculturais na Zona Sul de São Paulo, esse mapeamento feito pelo Instituto Polis, em parceria com o Sesc Santo Amado. Bom Ana, você estava, a gente estava ouvindo já os grupos aqui da região, tem muito som na Zona Sul, e você estava falando um pouquinho para a gente da formação, de como é que nasce isso tudo, que é curioso saber também. A região Sul de São Paulo, ela tem uma peculiaridade que ela é uma região que teve, enfim, acolheu muitos movimentos sociais, sobretudo os movimentos de moradia, e também os movimentos sindicalistas, também se instalaram, enfim, nessa região, enfim, nessas regiões que nós mapeamos da Zona Sul, sobretudo as áreas periféricas. Então, esses grupos também, eles já vêm de, enfim, de uma resistência, de estar naquele lugar, muitas vezes, muitas vezes eles estão ali não de acordo com o poder público, que muitas vezes o poder público tenta tirar, enfim, as pessoas de lá, porque é uma área de mananciais, é uma área também bastante complexa, em função de estar entre as duas represas, que alimentam todo o abastecimento de água do município, esses grupos, então, eles têm essa origem já que vem desses movimentos de resistência mesmo, uma formação política mesmo. Eu acho que, assim, esse mapeamento também, ele denota e quebra com o estigma da Zona Sul, que é o lugar da exclusão, da criminalidade, do preconceito, né, as pessoas não vão até essas regiões porque é violento, e toda essa efervescência cultural e essa movimentação, que não é só das pessoas da Zona Sul, hoje você tem gente da Vila Madalena, indo lá para o Samba do Monte, que acontece todos os domingos, ou vão no Panela Afro, enfim, o Samba da Vela, então você tem uma série de agenciamentos no território, enfim, de pessoas que vão circulando, que vão para a Zona Sul, buscar essa, toda essa diversidade de linguagens e diversidade cultural que a região abarca. Tem música tradicional também lá na região também? Tem. O que você destacaria para a gente? O Trioporão. O Trioporão, que é de MPB lá do Capão Redondo. Exatamente. Não tem só réu no Capão Redondo. Não, não. Vamos ouvir um pouquinho o Trioporão, esse grupo de MPB lá do Capão Redondo. Vamos ouvir. Dolores, já morou em Açores, fez ponto na bolsa de valores, mandou flores para o Pinochet. Tem mandinga, contra bafo e odores, não suporta cheiro de flores. E para encerrar a Ana, queria que você destacasse uma música e um grupo para a gente encerrar a participação e a gente vai dar o site aqui de novo para acompanhar o que você escolheria. Ata, aia, aia, aia. Música Música Já escuto os seus passos Procurando pela vida Vem que saiu Os jardins estão floridos Como faz presente Esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Música 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 Música